Oi gente, chegaram aqui bastante pacotes do vulva, todos em atraso, tá vendo aqui? Então vamos começar a abrir, antes eu tenho que falar que eu tô com essa luva, gente, porque eu tava fazendo uma recarga de cartucho e sujou, então pra não sujar os produtos eu botei a luva, tá ok? Então vamos começar. Todos em atraso, pensei até que não via mais, vou começar com esse aqui. Eita, eles mandam tanta proteção pra uma correntinha. Chegou aqui essa pulseirinha de coração, ó, deixa eu botar bem perto pra vocês, deixa eu tentar abrir aqui rapidinho, só um minuto. Desculpa aqui as voadas de fundo, gente, porque já foi movimentado, entendeu? Ó, é uma pulseirinha de coração, no tonzinho preto. Eu pedi vermelho, mas tudo bem, né? Todos mandaram diferente, como sempre, às vezes eles mandam diferente, né? Esse daqui, o saquinho bem judiado, super judiadinho, acho que foi até aberto, né? Não sei. Foi um... e a moto passando, a moto passou aí o colarzinho globo terrestre. Tá meio tortinho, né? Torto, pode ver aqui, ó, como tá torto, gente. Tá torto, veio torto, amassado. Um pedacinho de correntinha solta, eu vou pedir o reembolso, porque não tem condição, tá muito amassado isso aí. É... Se não me engano, ele foi 4 reais, na época. Esse aqui, que esse daqui é o colarzinho de... com a pedra. Com essa pedrinha, eu já cheguei ele em vários lugares, esse aí. E parece que ele tem até na Avon, hein? Tá super caro na Avon, se eu não me engano. Paguei um valor bem em conta, na época também. E falo época, porque tá meio atrasado os produtos. Mas veio lá tudo de uma vez, e não fui taxada, viu, gente? Vamos ver esse aqui. Esse aqui é aquele clipezinho de tripé, que eu sempre quebro os meus. Então, comprei esse aqui pra ficar de reserva. Tá bom? Então, é muito bom ter um desse aqui, porque tripé, gente, é uma coisa que se colhema direto. Vamos ver o próximo. Essa caneta aqui, muito bonitinha, de gatinho japonês. É aquele gatinho japonês. Ó, a ponta dela aqui. Mostra aqui. Super fininha. Ainda não testei, mas vou testar pra vocês. Na expectativa de realidades que eu tô devendo. Tá em atrasa a expectativa de realidade de bastante produto, dos outros vídeos. Essa canetinha aqui, verde. Eu não sei qual é a cor dela na hora de escrita. Ela é uma caneta apagável, viu, gente? Essa aqui é a parte apagável. Ave Maria. Hoje, todas as motos resolveram passar na hora que eu tô fazendo o vídeo. Incrível. Mas é assim mesmo. Ah, meu pai. Celeste. E eu pedi aqui essas orelhinhas de presilhas, de gatinho. Presilhas de gatinho. Só que eu pensei que era a maior orelhinha, mas é muito pequenininha. Isso aqui é pra criança. Não tem condição de eu usar. Que coisa, hein? Foi um dinheiro perdido. Mas tudo bem. Eu vou ver se eu vou vender ou doar pra alguém que seja criancinha. Que seja criancinha foi ótimo. Ai, ai. Esse aqui é... Ah, esse aqui é um microfone de lapela pra tá fazendo o vídeo e com áudio mais... De maior qualidade. Que às vezes eu falo baixo, né? Então, foi isso que veio, gente. Curte, compartilha. Foram todos produtos atrasados, mas enfim, chegou e não fui taxada. Se inscreve no canal. Muito obrigada, viu, gente? Valeu, tchau, tchau. Tchau.